Olá, tudo bem? Está no ar o programa em destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. Hoje no programa em destaque nós vamos falar sobre energia solar, energia fotovoltaica. Meu convidado é o diretor de expansão da Aruna Energia Solar, o Rafael Castro. Para a gente entender um pouco mais sobre o que isso traz de melhorias, de economia também. Entender um pouco mais desse mercado. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Prazer em te receber. Muito obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui. O prazer é nosso. Rafael, vamos falar um pouquinho sobre energia solar. Falando tecnicamente de energia fotovoltaica, não é isso? Isso, isso. Nada mais é do que energia produzida a partir do Sol. Isso, a energia que vem do Sol é transformada em eletricidade por essas placas que são chamadas de placas fotovoltaicas. Mas que a maioria das pessoas conhece como placas solares. Pois é, e a gente costuma ver nos telhados, né? Aquelas placas que ficam, pra quem é leigo não conhece muito, aquelas placas que ficam sobre os telhados das pessoas, né? A quantidade de placas determina aí a quantidade de energia que você quer produzir, é isso mesmo? Isso, cada placa tem a capacidade de absorver a energia do Sol. Então, quanto mais placas você coloca, mais energia você absorve. As placas ficam geralmente no telhado, mas também podem ser instaladas em um terreno. Elas são levadas a um equipamento eletrônico que converte essa energia, essa eletricidade solar, vamos dizer assim, em uma eletricidade adequada ao que você precisa usar na sua casa, né? Que é o 127, 220 volts que você tem ali. É o que a gente chama do inversor, né? Ele faz essa inversão. Isso, inversor. Exatamente. Pega a energia, que é corrente contínua, em termos técnicos, da placa, e transforma em corrente alternada, que é o que você usa ali na sua tomada, nos seus equipamentos. Bacana demais, né? E hoje a gente tem visto aí um crescimento muito interessante nessa área, não é, Rafael? Em relação, até porque a gente conversava um pouco isso antes do programa começar, a conta de energia elétrica comum, convencional, e lógico, tem esses motivos para ter o preço, está muito caro, né? Tem a questão aí da escassez hídrica, enfim, vários outros motivos, questão do dólar, questão do uso das termoelétricas, enfim, tudo isso que acaba influenciando. Então, é um momento muito interessante para falar de energia solar também, não é? Sim, sim, bastante. Bom, a energia solar, ela vem crescendo desde 2016, 2017. O grande boom dela foi 2018, 2019. Por quê? Porque os preços reduziram muito, né? Até 2019 foi uma queda muito grande de preço. Hoje em dia o preço já está estabilizado, só que com o aumento tarifário, todo ano você tem um reajuste, é obrigatório, é regulado pelo governo, que tem que ser feito. No Espírito Santo, por exemplo, o último ano foi de 10% na média esse reajuste. Além do reajuste, você tem bandeiras tarifárias. Quando a gente está produzindo energia e o volume dos reservatórios de hidroelétricas está alto, a gente produz energia mais barata. Quando acontece, como foi o ano passado, que a gente teve a pior crise hídrica dos últimos 91 anos, o reservatório está baixo, você tem que acionar a termoelétrica. E a termoelétrica é mais cara para você gerar através dela. Usa combustíveis, né? Exato, usa combustíveis, carvão, gás. E esse preço tem que ser repassado ao consumidor. Então, esse preço é repassado através das bandeiras tarifárias. No ano passado, em especial, foi bem ruim a situação. Por quê? Primeiro, o maior patamar de bandeira, que é quando a situação está pior, é o vermelho é patamar 2. Primeiro, ele teve um aumento de 50%. E depois, não foi suficiente, aí foi criado um novo patamar, foi a bandeira escassez hídrica, que é uma bandeira preta, que aumentou ainda mais 50%, 60%. Hoje, a situação é a seguinte, a gente já voltou a ter chuvas, os reservatórios estão subindo o nível das hidrelétricas, só que ainda continua essa bandeira escassez hídrica, porque a perspectiva de futuro, o órgão que regula isso, a ANEEL, o governo, ele tem uma perspectiva um pouco mais conservadora, ainda se mantém essa bandeira de escassez hídrica. Até porque, vamos dizer assim, o prejuízo que as concessionárias tiveram, por causa desse maior custo da geração de energia, ficou na casa dos 10, 12 bilhões de reais. Então, não é do dia para a noite que isso se compensa. Ainda teve a questão da Covid, que teve um aumento de inadimplência, então é mais prejuízo para as concessionárias, que elas fizeram investimento, elas precisam ter o retorno, então isso vai sendo regulado e o governo, às vezes, assume uma parte, oferece financiamento e uma parte disso também é direcionada para o consumidor. Em resumo, então, tem vários motivos que fazem a conta de energia subir, por mais que tenha mais chuva, ela vai continuar subindo, talvez uma taxa menor, e por causa disso, mesmo que os preços de energias solares tenham se estabilizado, às vezes eles até aumentam, continua valendo a pena, porque hoje você paga muito na conta de energia, é um valor muito alto. Se você ter a possibilidade de gerar sua própria energia, e ainda de forma sustentável, tem esse plus, e economizar, isso é uma vantagem muito grande. Obviamente, é um investimento alto, não é simples, não é todo mundo que consegue fazer, mas quando você faz, é um retorno garantido. Eu quero, inclusive, falar sobre esse retorno, nós vamos, por um rápido intervalo, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque o retorno é muito interessante, é garantido, como você falou, e você consegue ir abatendo ali na sua economia, você vai deixar de pagar o valor da sua conta tradicional, e vai bater naquele valor que você investiu para instalar o sistema. Mas o Rafael vai explicar daqui a pouquinho sobre isso para a gente aqui no programa. É bem rápido, a gente volta já já com o programa em destaque. Não sai daí, viu? Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque o diretor de expansão da Aruna Energia Solar, o Rafael Castro, e a gente está falando aqui sobre as vantagens do uso da energia solar, a energia a partir do sol, que é a energia fotovoltaica, em especial no momento em que a conta de energia tradicional, vamos dizer assim, está muito alta, muito elevada. E aí nós terminamos o bloco anterior, o Rafael, falando sobre a questão do investimento. Um investimento que até muito tempo, aliás, até pouco tempo atrás, era um investimento muito elevado, eu me recordo ainda nessa época, era bem caro, mas que houve, teve uma redução, hoje não está tão distante, está tão impossível você adquirir um sistema, não é verdade? Isso, quando a gente fala de investimento, uma das coisas que a gente mais olha é o tempo de retorno. Você colocou o dinheiro, em quanto tempo ele volta para você? Sim. Há um tempo atrás, esse tempo de retorno da energia solar era 10, 12 anos. Hoje, para uma residência, isso já é de 5, 6 anos, para uma empresa que tem uma conta de energia maior, é de 3, 4 anos. Então, para um investimento, onde você tem a garantia de geração, de desempenho dos equipamentos de 25, 30 anos, você tem um período de 4, 5 anos de retorno, é muito rentável. Você paga o seu investimento e ainda tem mais várias vezes a economia que você está prevendo ali para aqueles anos. Para quem está em casa e ele, o assunto quer ter uma ideia, vamos lá, vamos fazer uma suposição aqui. Uma casa aí que tem um consumo médio, diz aí para mim os valores, que eu não entendo muito desse negócio não. Vamos lá, um consumo mais ou menos médio, uma conta de 350, 400 reais. Isso, uma conta de 350, 400 reais, ela vai fazer um investimento ali entre 15 a 18 mil com os valores atuais. Se a gente tiver um aumento do dólar, isso pode mudar. Mais ou menos 15 a 18 mil reais de investimento. Se for uma conta um pouco maior do que isso, o dobro disso, basicamente o investimento é quase o dobro, não é tanto assim, porque dilui alguns custos. E uma empresa, por exemplo, que gasta 11 mil, 10 mil reais por mês de energia, ela vai fazer um investimento ali em torno de 370 mil, 400 mil reais. Certo. Só que para uma empresa, o tempo de retorno vai ser 3, 4 anos. Para uma residência, vai ser 5, 6 anos. 5, 6 anos, ela já tem esse dinheiro quitado, vamos dizer assim, esse investimento quitado, sanado, e você depois vai poder só usufruir. Porque você vai ter mais custo, pelo menos até o quanto você tiver o equipamento funcionando, nesses 20, 25 anos. O preço reduziu bastante, melhorou muito o investimento, tanto que está todo mundo fazendo, tem mais de 800 mil unidades com energia solar no Brasil todo. E ainda pode ficar melhor, porque ainda é um valor alto que nem todo mundo pode pagar. Mas muita gente recorre ao financiamento. Todos os grandes bancos aí têm uma linha de financiamento para energia solar. E quando você tem uma conta de energia ali, vamos colocar de 600 reais para cima, aumenta a possibilidade de você conseguir um crédito suficiente para, com a própria economia que você vai ter na conta, você pagar a parcela. Ou seja, você está trocando uma conta que hoje ela é eterna, você vai continuar pagando ela para sempre e ela vai continuar aumentando por causa daqueles aumentos que a gente citou no primeiro bloco. Você vai trocar isso por uma parcela fixa que vai durar ali 5 anos. Depois disso, a sua conta sai ali de mil reais para 150, 200 reais. Porque é a taxa mínima que sempre vai permanecer ali que você vai ter que pagar. Você vai continuar pagando isso para a distribuidora. Isso, vai continuar pagando os custos que ela tem ali que você precisa pagar. Até o nosso tempo está quase acabando, mas é importante a gente até falar também sobre isso, de como funciona e é mais técnico essa questão. Porque o sistema, quando você não utiliza, você tem uma sobra ali do uso, você devolve isso para a rede, não é isso, Rafael? Isso, exatamente. Se você gera uma quantidade de energia e você está consumindo diretamente com ar-condicionado, com TV ligada... Vou fazer inúmeros aqui. Eu produzi mil. Produzi o mil, vamos botar que você é uma empresa que funciona a maior parte do dia. Certo. Então, 700 você já consome ali na hora com os equipamentos. A rede nem vê 700. Os 300, você vai jogar para a rede. Tem um medidor que ele vai medir quanto você vai jogar e quanto você pega. Vamos supor que à noite você deixou um computador ligado e no mês deu um consumo de 200. Certo. Então, se você injetou 300 e pegou da rede 200, você vai abater esses 200, você não vai pagar por eles. E esses 100 ainda ficam de crédito. Certo. E aí uma coisa que é importante citar é que hoje os 300 que você injeta, eles ficam ali como 300 mesmo para você usar. Lá na rede. Isso. Com a nova lei que foi aprovada agora no começo do ano pelo presidente, a partir do ano que vem, você vai começar a ter um decréscimo. Então, se você jogou 300, ao invés de você ter 300 para usar, para abater e crédito, vai mudar. Vai cair 5% no primeiro ano, 7% no segundo, 10%, 12%, até lá em 2028 vai chegar a uma perda de 30%. Mas repara que não é no que você gera, é na parte da geração que você joga na rede. É a parte que ficou ali guardado, né? Isso. Que você teve que jogar... Você não tinha para onde colocar, né? Isso, não tinha onde colocar, você não tem bateria, porque bateria é muito caro ainda. Você usou a rede como meio que uma bateria. Para armazenar lá, né? Isso. E essa nova lei, ela só vai passar a valer para quem fizer projetos a partir do ano que vem. Certo. Então, esse ano está meio que uma corrida, porque quem faz, ou quem já tem energia solar, ou vai fazer esse ano, garante a isenção até 2045. Ah, legal. Então, esses 300 que ela injetou, continuam sendo 300. Então, vale a pena instalar quem tem vontade, instalar ainda nesse ano. É, quem tem vontade, está pensando em instalar energia solar, está para aquele projeto engavetado, tem o dinheiro ou o crédito, vale a pena consultar as empresas e tentar fazer ainda esse ano, porque vai ter esse benefício a mais. Só que falando de retorno, nas análises que a gente fez nos estudos, o payback aumenta ali uns 4 meses a 1 ano. Não vai ser tão prejuízo, mesmo para quem fizer depois. Mas, quem faz esse ano tem uma certa vantagem. Rafael, nosso tempo está já no limite, mas vamos deixar o contato para quem tiver mais interesse, quiser saber mais informações, te procurar. Eu sei que vocês também têm cursos, tem todo um trabalho legal da Aruna, deixe seu contato aí para quem está em casa. Sim, quem tiver interesse, tanto de fazer orçamento ou aprender mais sobre esse setor, pode entrar em arunaenergia.com.br ou então ligar para 3204-9220. Bacana demais. Olha, quero agradecer muito ao Rafael Castro, diretor de expansão da Aruna Energia Solar, hoje trazendo aí detalhes, explicando para a gente um pouco sobre esse mercado, mercado promissor, mercado que vem crescendo e que é uma, sem dúvida, uma alternativa muito interessante para quem está pagando altas contas de energia, como eu, inclusive. Com certeza. Vamos fazer um orçamento lá. Vamos, vou ter que levar para o meu prédio lá, a gente vai conversar sobre isso. Obrigado, Rafael, foi um prazer te receber aqui. Igualmente, o prazer é meu, obrigado a todos aí, obrigado Fabiano pelo convite. Obrigado. Bom, a você de casa, muito obrigado pela audiência e pela companhia. A gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje. Para rever essa entrevista, acesse aí simnoticias.com.br. Um grande abraço e até qualquer hora aí na Record News, também na TV Sim. Tchau.